Manato sabe que quando o governo deixa de lado sua finalidade, que é promover o bem-estar social, quem sofre é a população. O exemplo está aí, uma gestão que há 20 anos só pensa em meta fiscal e deixa o povo na mão. E não tá fácil ser capixaba, não. No campo e na cidade, a criminalidade assusta. Quando o assunto é mobilidade, ela se resume ao ônibus, quase sempre assim, ó, lotado. E os terminais de ônibus não oferecem segurança ao usuário do transporte coletivo. Também não tô muito livre pra gente que é técnico de enfermagem, que usa roupa branca, suja muito, a gente também sofre com isso. A regra mais, vai a pé ou pera outra. O Estado não se importa com a mobilidade, mas eu me importo. Vamos dar segurança ao passageiro do Transcall. E para avançar na mobilidade, vamos resgatar o projeto técnico do VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos. Não é metrô. Vocês estão entendendo? Não é terreno na lua. É um estudo sério, que foi deixado de lado no passado. Mas que aponta para um dos caminhos que vão melhorar o trânsito na região metropolitana. O aquaviário também precisa ser mais do que um passeio para turista. Durante quatro anos, a gente vai ampliar a estrutura desse modal. E vamos com a inteligência de gente especializada, construindo a integração da mobilidade urbana. Quero deixar isso começado para os governos que virão depois. Com honestidade e competência, a gestão de Carlos Manato vai chegar em cada capixaba que está passando fome. Complementando a renda de quem está no Cade Único, qualificando e gerando emprego e renda. Para mim, nota A é dinheiro no bolso e comida no prato do cidadão capixaba. Para isso, além de acolher e cuidar, vamos qualificar quem está na pobreza. Para que as pessoas possam se libertar do assistencialismo e entrar no mercado de trabalho. Isso tem nome. Se chama liberdade econômica. Carlos Manato também se importa com cada jovem capixaba. Vai expandir as escolas cívico-militares e fazer do ensino médio profissionalizante uma política pública efetiva em todos os cantos do Estado. A gente tem políticas públicas bem definidas aqui no nosso programa de governo. Para a juventude, as mulheres, os idosos, para a agricultura, tanto a agroindústria quanto a de base familiar. Para o micro, o pequeno e o médio empresários tocarem seus negócios e nos ajudarem a fazer o Estado prosperar. Cada setor está contemplado em nosso projeto. Porque para mim, ser governador é ser o servidor número um do Estado. Ninguém pode ficar de fora, porque cada capixaba é o que importa. É hora de virar a página e deixar quem não se importa com você. É hora de mudar para transformar o Espírito Santo. Vem com o Manato fazer o futuro acontecer no governo que será de todos os capixabares.